Vamos então para a aula 2, sobre histórico e conceitos de sistema de coordenação. Eu me chamo o professor Loneson Romão, do IFES Campus Vila Velha. E nesta aula vamos estudar quem foi Alfred Werner, quais foram os seus grandes feitos na área de química inorgânica, conhecido como o pai da química inorgânica. O que é esfera interna e esfera externa? E os ligantes, o que é um ligante? Qual de fato é a estrutura geométrica de um sistema de coordenação? O que ele descobriu? Então vamos ver todos esses conceitos nessa aula. Bom, inicialmente eu vou mostrar um breve histórico para vocês sobre os compostos de coordenação. Existem relatos da utilização deles desde os tempos bíblicos, como o complexo de Alisarina. Existem também sínteses casuais, onde as pessoas manipulavam, sintetizavam, mas não sabiam o que estavam manipulando o complexo. Por exemplo, em 1597, como o íon tetramin-cobre-2. Depois, em 1704, o famoso azul da Prússia. Depois, começou-se os estudos sistemáticos, em 1822 a 1856. Diversos pesquisadores começaram a estudar complexos à base de cobalto e amônia. Aliás, amônia, ou elemento nitrogênio, foi o tema da tese de doutorado de Alfred Werner, que vamos ver logo mais à frente sobre a sua carreira. Nesta época, 35 compostos de aminocobálticos já estavam sendo reportados. Bom, aqui ilustra um diagrama do tempo, mostrando os principais acontecimentos. Então, em 1822, tem um estudo sobre oxalato de hexamincobalto 3. Mas nada se sabia ao certo sobre a sua estrutura cristalina, ou sua estrutura geométrica. Depois, em 1851, Frémi sintetizou um complexo à base de cobalto, possuindo cinco aminas e três cloros. Ele descobriu que, titulando com a prata, dois terços desses íons cloretos formavam o cloreto de prata. Ou seja, não estavam intimamente ligados a este complexo. Então, era um dado muito interessante naquela época. Depois, nove anos depois, em 1860, um conjunto de pesquisadores começaram a propor possíveis estruturas para essa síntese do Frémi, que era um complexo púrpuro de cor vermelha. Uma primeira estrutura foi um pouco baseada no modelo de Kekulé, onde o nitrogênio tem uma valência definida, uma valência de cinco, por exemplo, podendo fazer até cinco ligações, como o carbono poderia fazer até quatro ligações. Então, uma proposta do cobalto fazendo três ligações e o nitrogênio fazendo, aqui neste caso, uma ligação com o cobalto, uma com o cloro, duas com o nitrogênio e uma com o NH4. Era uma proposta na época. Depois, em 1869, veio o pesquisador Christian, sueco Christian Blonstrand, e propõe uma estrutura na forma de um dímero, o cobalto, se ligando a dois cobaltos, se ligando a esse conjunto de estruturas, dois íons, dois átomos de cobalto. Mas não era uma estrutura correta. Em 1875, Victor Meyer propõe, então, o cobalto fazendo cinco ligações, baseado na estrutura, na época, na teoria que era famosa, a teoria das ligações de carbono, e que eram bem aceitas pelos químicos orgânicos. Então, em 1884, para explicar, por exemplo, a liberação de dois átomos de cloro na estrutura, Jorgensen, ele propõe este tipo de conformação, de ligação para o complexo de cobalto, as amônias ligadas em rete, e aí você tem a possível liberação de dois átomos de cloro, onde este cloro, que está intimamente ligado ao cobalto, não seria liberado em solução. Cobalto, novamente, fazendo três ligações, mas todos eles estavam errados. Alfred Werner, então, propõe que, na verdade, se tratava de estruturas octaédricas, e o cobalto, na verdade, fazia seis ligações ao invés de três. Ele era um íon metálico rodeado por uma série de ligantes, no caso aqui, seis ligantes. E que aquela estrutura em questão sintetizada não era só uma única estrutura, era uma mistura de estruturas. Ou seja, ele também identificou os isômeros, isômeros cis e isômeros trans. Então, Alfred Werner foi considerado, e a gente vai ver agora por que, o grande pai da química inorgânica. Então, em 1892, inicia-se os estudos de Alfred Werner. E aí, primeiro, um grande contribuidor nessa linha, tivemos o Jorgensen, de 1837 a 1914. Então, ele teve várias teorias, levando teorias da química inorgânica para a teoria da inorgânica, uma teoria da cadeia. Mas essa teoria da cadeia, onde as moléculas de amônia poderiam se ligar-se umas das outras, que era uma influência da química orgânica, como CH2CH2, formando NH3 e MH3, a gente vai ver que não era uma teoria válida. Isso não foi verdade. Um outro caso eram outras estruturas que, como no caso, eu comentei que Werner mostrou que existia uma mistura de isômeros, Jorgensen também propõe isômeros para explicar a formação de uma síntese de compostos com diferentes colorações. Era observado o composto de cor violeta, viola, eu queria chamar de prásio. E aí, Werner propõe a existência de cis e trans, compostos octaédricos, e aqui é proposto novamente cobaltos com três ligações e aqui estruturas cíclicas diferentes, aqui formando um anel com quatro membros e aqui um anel com cinco membros. Bom, mas então, a teoria de Werner, que veio a 1893, trazendo o conceito de átomo, o conceito de um átomo central. Werner mostrando o conceito de um átomo central. Werner trazendo o conceito de número de coordenação. Existiam, então, vários números de coordenação. O íon ou o metálico, normalmente, de transição, podemos se ligar a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, até 16 ligantes. Isso foi descoberto posteriormente. Veio o conceito de valência primária e valência secundária, que a gente vai estudar nessa aula, o que que é. Então, veio a adequação e antecipação de conceitos de ligação iônica e covalente para essa teoria. Você tem aqui o contra íon com uma interação iônica e o complexo sendo uma ligação covalente. Sugere-se arranjos optaédricos, confirmados por experimentos de difração de raio-x. Os isômeros, na época, poderiam ser estudados por técnicas de ressonância e de infravermelho. Ele foi que descobriu, no número de coordenação 4, a existência de estruturas como quadrado planar. E mais que isso, no caso de complexos de platina, aí mostrados sendo estruturas quadrado planares, ele também descobriu os isômeros da platina. O Werner teve grandes contribuições na química inorgânica. Então, a partir da sua contribuição, da sua teoria, que veio em torno de 1893, você tem, depois, vários outros acontecimentos. Você tem, depois, as propostas, os três postulados da química de coordenação, a resolução de isômeros ópticos, proposto por Werner também. Werner também descobre a possibilidade dos isômeros ópticos, que não tem carbono. Isso em 1914. A ideia de Lewis aplicada a compostos de coordenação surge depois, em 1927. E depois, a gente vai ver em teoria de ligação, a teoria do campo cristalino e depois a teoria do campo ligante, o Batch-Evan. Bom, então, é aí, Werner é, com seu doutorado na área de química, estudando compostos de nitrogênio, considerado o pai da química inorgânica. Aqui eu trago para vocês uma bibliografia de Alfred Werner. Ele publicou, em sua vida, 174 artigos sobre os resultados de sua pesquisa. 16 artigos de revisão, 2 livros-textos, a saber, um titulado livro-texto de estereoquímica e outro titulado em novas ideias em química inorgânica. Orientou mais de 200 teses de doutorado. Teve uma atividade plena durante os anos de 1894 a 1914. Werner publicou, em média, 10 artigos e orientou 12 alunos por ano. Grande contribuição de Alfred Werner para a ciência. Bom, aqui na literatura, a gente também encontra uma relação de Alfred Werner, por que não, porque ele era um grande químico com a química brasileira. Aqui mostra, então, uma árvore do tempo, mostrando uma conexão com um grande pesquisador alemão que morou no Brasil na época do nazismo, chamado aqui de Henrique Heimbaud. E ele teve um trabalho indiretamente, não diretamente com Alfred Werner, mas trabalhou com um dos alunos de Alfred Werner. E ele foi um grande responsável, Henrique Heimbaud, que nasceu em 1891 e viveu até 1955, foi o grande responsável por ter implantado o curso de química na recém-criada Universidade de São Paulo. Então, na genealogia científica, que é mostrado à esquerda para vocês, ele tem um vínculo com Alfred Werner a partir do seu discípulo, Paul Pfeiffer. Na outra rota, você vê à sua esquerda outras contribuições, onde existe uma vacância na literatura de quem, de fato, foi o orientador de Henrique Heimbaud. Bom, na Alemanha, ele orientou 20 doutorandos, no período de 1926 a 1933, publicando 84 artigos. No Brasil, orientou 16 teses, publicou 95 artigos no período de 1934 e 1955. Ele aceitou vir trabalhar em São Paulo em 1934, para viver na cidade de São Paulo. Bom, são assuntos interessantes da relação de Alfred Werner com a química brasileira. Se você gosta de ler sobre esses assuntos históricos, coloque aqui três artigos publicados em português, que existem na literatura, que vocês podem ler. O primeiro deles, em 1997, chamado Isomerismo Cis-Trans de Werner, Os Nossos Dias. Depois, quando completou 100 anos do Prêmio Nobel de Alfred Werner, que ganhou em 1903, ao qual foi concedido para ele, saiu dois grandes artigos. Primeiro, eles, Química de Coordenação, O Sonho, Aldo Ocioso, de Alfred Werner. Muito legal, contando toda a história da sua descoberta. E depois, um outro trabalho muito legal. Alfred Werner, Henrique Raybon, Genealogia e Legado Científico. Um bem interessante esse trabalho também. Bom, dando sequência aos estudos de sistemas de coordenação, Então, como eu comentei, naquela época, vários compostos de aminos cobalticos, complexos de aminos cobalticos, sendo estudados. Werner, na época, começou a estudar complexos de aminocobalte, por exemplo, cloreto de cobalto reagindo com amônia em proporções diferentes. E essa reação em proporções diferentes levava à formação de complexos que tinham cores diferentes. Eles tinham colorações diferentes, como mostrado aqui, variando a proporção de amônia no produto final em relação ao cloreto de cobalto, formando compostos de colorações diferentes. Então, os postulados da teoria de Werner, a gente vai ver, se trata, por exemplo, que o primeiro dele é que os átomos dispõem nos complexos de dois tipos de valência que a gente vai estudar, que é chamado da esfera interna e a esfera externa, a valência principal e auxiliar. Depois a gente vai definir isso daí. Bom, e quando um íon negativo estiver situado na esfera interna, ele atende à valência auxiliar. Quando estiver na esfera externa, atende à valência principal. A gente vai estudar essa valência principal e auxiliar. Bom, aqui novamente enfatizando a contribuição, o prêmio Nobel de Otto de Werner, que foi em 1913, pela sua contribuição às ligações de átomos e moléculas no caldo através de sua nova luz, nas investigações recentes, e abrindo novos cantos de pesquisa, especialmente na química inorgânica. E aqui um dos legados, além de ter estudado vários tipos de complexos, além do cobalto, da platina, mas aí o começo dos complexos de cobalto, também tem crômea e extra hidratado. Então, gente, essa era a grande questão. Quando você trabalhava com esses compostos de cobalto, você chegava à formação de compostos com cores diferentes. O que está acontecendo e, mais interessante, como é que era essa geometria de ligação, essa estrutura de ligação ou de coordenação do cobalto com os outros ligantes. Esse era o grande desafio da época. Então, aqui o artigo que eu comentei. E aí vem Alfred Werner, chega na conclusão, eu vou mostrar como, de que o íon metálico pode ser rodeado por seis ligantes. Essa seria a nossa esfera interna, ou valência secundária, ou primeira esfera de coordenação, onde você tem o íon metálico ligante. Se ele tiver carga, ele vai ter, então, o seu contraíon. E esse contraíon é chamado de esfera externa, ou valência primária, que é o seu contraíon. E aí você tem aqui a carga do complexo, sendo representado. Bom, mas como é que foram os estudos de Alfred Werner? Então, como eu comentei anteriormente, variando a proporção de cloreto de cobalto com amônia, você variava também medidas, que já eram conhecidas na época, como propriedades, algumas propriedades coligativas, mas também a condutividade molar, ela tinha uma relação com essa proporção aqui do seu produto final. E aí percebeu-se que isso estava relacionado com a composição iônica, ou seja, com a carga do complexo ou do seu contraíon em solução. Primeira reação indicava uma relação de 3 para 1, depois de 2 para 1, depois 1 para 1, e depois, basicamente, uma condutividade próxima do zero. O que isso quer dizer? Porque, num primeiro momento, aqui, que o cobalto provavelmente tem carga mais 3, depois a sua carga do seu complexo, que é mais 3, depois vai para mais 2, depois vai para mais 1, a carga em solução, depois vai para zero. Então, a carga em 3, e a relação do complexo de cobalto para o seu contraíon é 3 para 1, depois vai para 2 para 1, depois 1 para 1. onde, neste caso, o 1 seria o complexo e o 3 o contraíon. Então, isso foi os estudos que Alfred Werner começou a perceber. E depois, fazendo, observando esses números de cloreto ionizáveis, ele conseguiu quantificar também adicionando nitrato de prata e aí se formava cloreto de prata. Então, quantitativamente, ele descobriu, ele descobriu, não, já se conhecia essa medida antes para determinar o cloreto ligado ou não no complexo ou se estava na forma livre. E ele, olhando esses estudos, conseguiu-se perceber o número de íons de cloreto em solução. Estava relacionado com a condutividade molar e com essa composição iônica. Então, essa relação 3-1-2-1-1, o primeiro número é o número de cloreto de solução. Então, Alfred Werner chegou em possíveis estruturas. A primeira, que ela poderia ser octaedra, poderia ser hexagonal, poderia ser a estrutura de um prisma. e eu vou mostrar para vocês como é que ele chegou na estrutura octaedra. Mas, aqueles complexos mostrados anteriormente, no slide anterior, eles vão ter essa estrutura aqui. A primeira delas, todas as amônias ligadas na esfera de coordenação do cobalto, como contraiam 3 cloreto. Depois, você tendo 1 cloreto na esfera de coordenação. Agora, dois cloreto com contraíon. Depois, a entrada de mais um cloreto e a saída de uma amônia, formando, então, um complexo com quatro amônias e dois cloreto e um cloreto. E agora, um complexo com carga zero, onde você tem a entrada de três cloreto neutralizando a carga do íon cobalto. Então, primeiro, uma relação de 3 para 1, 3 cloreto para 1 complexo, depois de 2 para 1, 1 para 1 e 0. aqui sintetiza, de forma resumida, o que era observado e bancado. Complexos com razões de amônias diferentes sendo produzidas e com colorações diferentes. Como eu comentei, com resultados de precipitação indicando o número de átomos ligantes de cloreto ligado na esfera de coordenação do cobalto e uma relação com a condutividade. Muitos íons em soluções, uma maior condutividade. Então, a carga do íon complexo tendo uma relação com essa propriedade. Então, vem o outro desafio de Alfred Venni. qual seria então a geometria? Seria uma geometria como é que esses seis ligantes estariam rodeados, são governados, rodeados pelo redor do íon metálico. Temos três possibilidades, hexagonal planar, prismático trigonal e octaédrio. Então, esse foi um dos estudos de Alfred Venni. Então, a primeira coisa que ele se analisou é a possibilidade da formação de isombros se cada um dessas fosse existir. Primeiro, se a gente tivesse um composto, no caso, um complexo do tipo MA4B2, ou seja, quatro ligantes A e dois ligantes B, ou seja, você teria na estrutura hexagonal essas três possibilidades de distribuição. Primeiro, dois ligantes B, um do lado do outro, depois a uma distância intercalada pelo A e depois parecendo uma posição trans um do outro. Primeiro, uma posição cis, um trans e outro intercalado. De forma parecida ao prismático trigonal, um do lado do outro, na posição superior, depois um mais afastado do outro, no vértice, depois nessa linha aqui. Então, se você for tentar sobrepor essas estruturas, você não vai chegar na mesma molécula, são moléculas completamente compostas, inorgânicos, completamente diferentes. Elas não vão se sobrepor. Você vê uma esfera interna lá embaixo, aqui alinhada, e aqui uma do lado da outra. Agora, o octaédrico, você só tem duas estruturas possíveis, uma cis e outra trans. experimentalmente, foi exatamente isso que ele observou. Duas estruturas, o que bateu com a possibilidade de ser octaedro. E aí, ele avaliou um outro tipo de composto agora, outro tipo de complexo, quando você tem o tipo MA3B3, três ligantes A e três ligantes B, onde vai formar agora o que a gente conhece de complexos de isomeria facial e de isomeria meridional. O anterior, a gente viu o de isomeria cis e o de isomeria trans. E aqui a gente vê que se fosse o hexagonal plano e o prismático trigonal, há a possibilidade novamente de três isombros serem formados com essas duas propostas posterior. A gente olhando aqui os três ligantes um do lado do outro, depois um A intercalando um B e depois um intercalando o outro. prismático trigonal a mesma analogia. E o octaedro a gente vê os ligantes A na face de um triângulo e os ligantes B num triângulo invertido, se assim você desejar analisar, é na parte de baixo do octaedro e esse seria o facial. O meridional é mais fácil você ver quando você observa que este ligante com A está um trans o outro e o B com B está um trans o outro. Então, esse seria o meridional. E eles não são, neste caso, são estruturas diferentes. Então, Alfred Verne descobriu isso. Alfred Verne também estudou outros complexos. Por exemplo, complexos de platina analisando novamente a razão dos eletrodes, a conotividade. Então, formulou a estrutura geométrica de uma série de complexos. e aí veio, então, a definição do átomo central. O que o átomo central é? Nada mais que um ácido de Lewis. É uma estrutura que aceita um par de elétrons. Geralmente, são elementos metálicos de transição que estão na forma cationica. Eu falei de uma maneira geral. Algumas vezes, apresentam estado de oxidação zero negativo, mas não é muito comum. em alguns casos raros, centros ametálicos. Bem raros, a gente não vai trabalhar com essa situação. E o que seriam os ligantes? Os grupos periféricos ou ligantes? Seriam base de Lewis, ou seja, um dou ou par de elétrons. Podem ser aniônicos, podem ser radicalares ou podem ser moleculares. Raramente são cationicos. Então, eles têm cargas negativas ou são neutros ou, em alguns casos, radicalares. mas raramente são cargionicos. Então, aqui, uma reação do cobalto reagindo em solução com amônia, por exemplo, formando um complexo hexacoordenado optaedo. Então, o cobalto seria o ácido de Lewis e a amônia seria a base de Lewis. O ácido reagindo como a base de Lewis. Bom, faltou definir, então, o que seria a esfera interna e a esfera externa ou esfera de coordenação. A esfera interna, caracterizada pela valência auxiliar, é o íon central em formação de ligações coordenadas com base de Lewis. Então, a esfera interna ou de coordenação significaria o número de coordenação do complexo, no caso de um optaético, seria 6. E a esfera de ionização, a esfera externa, caracterizada pela valência principal do íon central, estado de oxidação do íon central após, essa palavra é importante, após a formação da esfera de coordenação. Então, você tem a carga do íon central, mas você vai analisar após a formação da esfera de coordenação. Então, nesse caso, o cobalto aqui, neste exemplo, tem carga mais 3, mas após a esfera de coordenação, ele vai ter uma valência, uma esfera externa, uma valência principal de 2, tá? Atendida pelos 2 cloretos, né? Assim dizendo. Bom, e o que que um metal precisa para ser um íon central para formar um complexo? Em geral, a maioria dos casos acontecem em raios pequenos, mas também acontecem em raios grandes, tá? Mas uma condição geral, raios pequenos, carga ou nox elevado, também ajuda ter o raio pequeno e o cargo nox elevado. Quer ver um exemplo simples? Quando você analisa a tabela periódica e sai andando da linha da esquerda, lá da família 1A, 2A, indo para os metrais de transição, você vai tendo sempre o quê? Para uma mesma linha, uma diminuição do raio. Então, metais de transição em geral tem os raios menores do que os elementos representativos da família 1A, 2A. Outra coisa, carga ou nox elevado? Porque com a carga ou nox elevado, você atrai eletrostaticamente os ligantes. Disponibilidade de orbitais para acomodar os pares de elétricos sedidos pelos ligantes. A gente vai ver isso daí, mas em teoria de ligação, se tem uma teoria de hibridização que explica isso, por exemplo, como essa possibilidade. E o ligante? Qualquer molécula ou ônibus com disponibilidade para eletrônico não compartilhado. Também pode ser os elétrons presentes em ligações pi. Eles podem também compartilhar. Moléculas com elétrons pi, eteno, benzeno, também podem ser compartilhadas para o íon central. Bom, então, definir para vocês o que é um íon central, quem é? que é um ácido de Lewis e o que que é? Os ligantes é uma base de Lewis. Então, o que é um composto de coordenação? É um composto formado por íon complexo que possui um átomo central rodeado por um grupo de ligantes. E o ligante é uma molécula que pode ser, ter sua existência independente, mas em geral tem carga negativa ou neutra, raramente carga positiva. Tá? E aí temos vários exemplos. Bom, E aí, gente, deixo para você alguns exercícios para você mostrar que você aprendeu. Primeiro deles, para cada um dos seguintes complexos, abaixo, deu o estado de oxidação do metal e sua configuração de N. Isso vai dar o estado de oxidação do metal e sua configuração de N. Exercício 2, agora, determine a valência primária e a valência secundária dos complexos, abaixo. E aí, uma lista de 11 complexos para vocês se exercitarem. Nos outros vídeos, a gente vai colocar a resolução desses exercícios. Tá? bom, se você gostou aí, não durma, tá? Para prestar atenção, espero que você esteja gostando. Estude. siga a gente no nosso canal, quem não está seguindo, vai lá, se inscreve, curte os vídeos, coloca comentário, quando tem um tempo, eu tento lá atender a todos, responder. Muito obrigado pela sua atenção. E aqui, quem tiver interesse em conhecer o nosso grupo de pesquisa, tá aqui o QR Code para ter acesso ao site. E aí, Tchau. Tchau.